Meninas, eu conversei, conversei com vocês, esqueci de falar pra vocês que eu ia iniciar mais um vídeo, né? Iniciar mais um vídeo pro canal hoje segunda-feira, né? E daí, meninas, eu quero começar aqui com vocês. Vou dar uma limpada aqui na sala, dar uma organizada aqui, tá? E vem comigo, tá bom? Pega seu cafezinho, pega seu cafezinho e vem. Meus amores, meu banheiro aqui é um pouquinho mais apertado, tá? Eu vou gravar o que eu puder aqui pra vocês, tá bom? Porque é bem mais apertadinho que eu andar, que no meu quarto é mais fácil pra lavar. Como eu nunca mostrei pra vocês, mas vou mostrar pra vocês hoje, tá? Porque o meu não vou, o meu não vou gravar, que meu esposo tá dormindo. Mas vou mostrar pra vocês hoje, eu vou dar uma, vai ser só um, assim tipo um quebra-galho, sabe? Não é uma faxina não, tá bom? Porque eu fiz uma faxina nele esses dias, lavei bem lavado nele, tá? Então não vai ser aquela faxina não, é só mesmo pra manter ele limpo, porque é um banheiro que pouco usa, né? É mais pra manter visita. Aí, vou dar uma faxina nele. Vamos lá. Meninas, tudo que vocês usam, esse aqui, ó, fica maravilhoso, meninas, maravilhoso. Ele deixa tudo branquinho, sabe? Eu amo usar esse cifra, muito bom, viu? Muito bom. Vou dar uma limpada. Vou jogar um pouquinho desse aqui, tá? No chão. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, já eu volto com vocês. Tá bom, meus amores? Já, já. Meus amores, voltei. Já limpei aqui, meus amores, ó, com a silvestre móveis. Vamos lá no patinha. Vamos lá no patinha. Obrigado. Eu vou dar uma ajeitada ali atrás da televisão, meninas. Parece que o filme não tá bem conectado, quase não tá pegando canal aqui, sabe? Agora eu vou dar uma ajeitada aqui na sala. Depois eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Já lavei, já tá bem, ó, suada, meus amores, cansada. Meu Deus! Paxinha cansa a gente, né? Eu não tô dando faxina, tô dando uma limpadinha, sabe? Não é bem uma faxina, não. Tô dando uma limpada aqui na sala, uma organizada, né? Olha a limpada aqui atrás, meninas. Eu tenho que ter alguma coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá, meus amores. Vamos lá. 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 quente por aqui. Quero mostrar pra vocês o banheiro, ó, o banheiro social, tá assim, limpinho, coloquei essa decoração, coloquei esse tapetinho, essa decoraçãozinha assim, essa capinha, tampinha do vaso, tá tudo limpinho, limpinho o vaso, tá? Bem limpinho, aqui eu dei água também, tá? Tá limpinho, o chão tá muito cheirosinho, tudo cheirosinho mesmo, fiz aquele cheirinho ali, meninas, ó, pra pôr aqui, ó, um cravozinho, tá? Limão e o dalen, pra deixar um cheirinho no banheiro, tá bom? Tudo muito perfumado, esse aí foi a irmã Natália que me ensinou, uma seguidora que me segue também no canal, tá? Maravilhosa! Meninas, esse vídeo vai ter continuação, tá? Hoje eu tô gravando a limpeza da sala, mas ele vai ter continuação. Meus amores, eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, peraí, quero mostrar pra vocês o jogo de banheiro que eu terminei, tô colocando aqui um tapetinho, porque o outro eu põe pra lavar, tá? Daí eu vou colocar aqui só quando eu voltar, mas tá assim, tá? Coloquei esse daqui, aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tô, aqui é outra coisa que eu tô fazendo, esse aqui é o meu mogno, meninas, eu uso somente pra tirar medida, tá? Esse aqui eu vou levar pra sorriso, esse aqui tem que guardar, aqui tem uma baguncinha, menina, mas é tudo encomenda, tá? Então, não adianta eu tirar daqui, porque eu tenho que tá olhando e fazendo, esse aqui eu vou levar, que é do meu neto que ficou, esse daqui, menina, eu terminei, eu vou embalar, tá? Da cliente, tá lindo, terminei. Ó, esse aqui tá pronto também, já tá colocado em etiquetazinha, né? Tudo arrumadinho, acho que eu já mostrei no canal, eu só não mostrei os tapetinhos, né? Meus amores, tá aqui, ó, eu vou ter que coisar aqui pra continuar de novo. Voltei, meus amores, olha aqui a tampinha do vaso, meus amores, olha que perfeição, meninas. Olha que perfeição, olha pra vocês verem. Meninas, essa telinha aqui, eu fiz pela Nanda Crochê, tá? Eu deixo todos os créditos pra Nanda Crochê, foi dela que eu fiz, tá bom? E as flores, são as flores Roseta, também foi dela, tá? Foi dela que eu fiz. As folhinhas, não, a folhinha é de outra professora, mas eu não lembro o nome. O botãozinho também, eu não lembro a professora. Mas as flores foi da Nanda, e a telinha foi da Nanda Crochê. Olha aqui, isso aqui é o tapetinho, tá? O tapetinho tá pronto também, eu só não vou pesar, porque eu vou, não vai dar hoje pra mim pesar, por conta que eu tenho que levar tudo lá pra fora, que eu não tenho mais um ateliê. Eu tava pesando tudo bonitinho pra vocês, mas agora dificultou aqui pra mim. Mas eu tenho fé em Deus, meninas, que eu vou ter meu ateliê. Eu tenho muita fé em Deus, tá? Esse aqui é outro tapetinho, tá, meus amores? Olha, perfeito, todo arrumadinho. Eu vou só embalar pra mandar pra cliente, tá bom? Eu vou entregar hoje. Então, tá aqui os dois tapetinho, tá? Já tá pronto, eu mostrei já no canal, mas não tinha aplicação. A tampinha do vaso é a mesma cliente, tá? Esse aqui também é da mesma cliente, e esse daqui também é da mesma cliente, tá, meus amores? Então, tá tudo aqui, somente pra mim embalar, tá? Aí, meus amores, eu vou parar por aqui, porque vai ter continuação, aí eu tenho muita coisa pra fazer ainda, tá bom? A área eu já lavei. Mostrar aqui pra vocês, tá? A área tá lavadinha, ó. Tudo limpinho. Ventilador, lavei, tá aqui escorrendo. Aqui eu lavei, joguei água, joguei água na janela. Aqui as plantas, dei banho em todo mundo. A mãe vai sair, vai deixar todo mundo banhadinha. Meninas, olha que perfeição que tá isso aqui. Meninas, olha aí pra vocês verem. Um amor, né? Ela é enorme, meninas, enorme. Aí eu dei banho em tudinho, porque a segredo das plantas, meninas, é você estirar a poeira delas, viu? Elas ficam muito doentinhas com a poeira. Essa aqui já secou, as folhinhas, as florzinhas são lindas também. Então, meus amores, aqui, que mãe, olha aí, que coisa linda, mãe. Olha, todas banhadinhas, meninas. Todas elas, dei banho, dei água. Essa aqui tá banhadinha, eu ponho aqui fora um pouco, sempre fica lá na sala, pra ela dar uma respirada. Então tá, meninas, até mais, tá? Esse vídeo tem continuação, já falei pra vocês, né? Então tá bom, fica com Deus. Bom dia, meninas. Ó, tô chegando aqui já em Sorriso, tá? Eu não gravei mais cedo, porque tá um movimento muito grande, tava ruim pra gravar, né? Não ia ficar bom aí mais também. Movimento de carreta, e daí, muito bom, muito cheia, Bé. Mas já estamos chegando aqui já, em Sorriso. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, tá? Do Nortão aqui. Um pouco pra vocês verem. Essas aqui são as empresas que tem aqui. Também. Aqui é o Nortão, mexe mais com grão, né? Os grãos dele, bastante empresa que tem. E a cofre. Não tem tudo, né? O que você faz? Está bom. Amém. Amém. Oi. Oi. Já encomendei lá do Sertão. Tô trabalhando só ele arrumar. Então, é. Vai ser do Sertão. É só aguardar ele responder aqui. Mas daí é rapidão, não. Não. Aperta pra mim. Esse horário tem que estar quase pronto. Você consegue arrumar? Eu dou um jeito de passar e buscar. Aí você arruma agora pra mim. Ou eu vou e peço pra alguém aí. Aí eu volto. Aí eu volto. Gente, aqui é a cidade Sorriso. É a cidade produtiva, né? Uma cidade... Muito rica, sabe? Beleza. Uma cidade muito rica, muito produtiva mesmo. Aqui é onde moram meus filhos, tá? Meus irmãos, irmã. Aí nós estamos chegando aqui já. Tá bom? A gente vai indo lá pra casa do meu filho. Mas a cidade é maravilhosa, gente. Vale a pena vocês conhecerem, tá? A riqueza aqui é os grupos. Vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, tá? A gente tá entrando nas ruas mais de bairro, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Bem cedo ainda. Não é nem oito horas ainda. A gente saiu bem cedinho de cima. Fala aí pros seus seguidores que aqui é a Zona Leste onde o senhor criou seus filhos. Ah, aqui é a Zona Leste, tá? Onde eu criei meus filhos. Aqui eu morei mais de vinte anos aqui, tá? Gosto muito aqui, sabe? Criei eles aqui. Trabalhei muito aqui. Matando de bicicleta. Limpando as casas das pessoas pra criar eles. Aonde eles estudaram. Então aqui a gente tem uma vida aqui, né? Uma história aqui muito... Um pouco triste, um pouco muito boa. Muito feliz também, né? Porque é onde a gente conseguiu a casa da gente. É onde a gente conseguiu a primeira casa pra gente morar. Meu filho hoje toca uma mitaria aqui. O outro é pintor. Minha menina é manicure. Todo mundo tem seu trabalho aqui, graças a Deus. Então a gente... Muito maravilhoso, né? Lugar que você... Tem muitas coisas, né? Aqui é um postinho de saúde. Maravilhoso. Se tiver interesse de conhecer. Sorriso. Vem aqui conhecer. Aqui é uma escola. O Artuas que estuda aqui, né? É. Aqui com o Artuas estuda. Já vim aqui com ele. Aqui é a zona leste, tá gente? Aqui é um bairro que meu menino tem a casa dele aqui. Nesse bairro. Já eu volto com vocês, tá bom? Meninas, eu vim só finalizar o vídeo, tá? Eu tô aqui na casa do meu filho já. Aí eu vou só finalizar com vocês. Pra... Pra mim conseguir enviar, né? Os outros vídeos pro canal. Pra menina editar pra mim, tá? Mas já tô aqui, graças a Deus. Tá tudo bem. Vim visitar meus filhos, né? Aí eu vim só finalizar pra vocês o dia seguinte, tá meninas? Tem dois dias que eu tô gravando esse vídeo. Pra vocês, tá bom? Aí tá meu netinho ali, o José. Dá um oi aí, José. Oi. Aqui é meu neto. Já vovó aguarda, tá, meu amor? Já vovó pega pra você. Aí eu vim... Vim visitar os filhos aqui, né? Mas daí amanhã cedo eu não vou pra casa. Se Deus quiser. Aí eu... Eu gravei aqui um pouco da viagem pra vocês. Conhecer esse sorriso aqui. Cidade Nortão. Cidade bem assim... Bastante grão, sabe? A cidade bem produtiva. Muito boa de se morar, viu gente? A cidade assim mais rica em grão, sabe? Maravilhosa aqui a cidade. Se você desejar conhecer aqui, vem cá conhecer. Viu? Aqui moram meus filhos. Onde eu sempre venho aqui ver meus filhos, tá? Mas é muito bom aqui. Muito gostoso. Eu morei mais de vinte anos aqui. Aí hoje eu vim... Aí eu vim só mesmo. Dá uma volta aqui, né? Ver eles. Aí eu volto amanhã cedo. Se Deus assim nos permitir, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Meus amores. Vai lá. Deixa o like. Tá? Deixa o like lá pra mim. Se inscreva no canal. Se vocês gostarem do vídeo. Compartilha, tá bom? Pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando. E envia meus vídeos pra mais pessoas, tá? Eu preciso conseguir a meta que o YouTube exige, gente. Eu peço encarecidamente pra vocês. Se inscreva no meu canal, viu? Eu prometo pra vocês. Cada dia eu quero mudar mais. Aprender mais, tá bom? Eu tô aprendendo ainda, tá? Porque eu nunca gravei vídeo, né? Então a gente vai aprendendo. A gente tem um pouquinho de vergonha. Mas é assim mesmo, né? A gente vai aprendendo. E com vocês eu vou aprendendo. E eu tô muito feliz por gravar pra vocês. Muito alegre. Muito contente, tá bom? E um beijo pra todas vocês. Todas que estão me seguindo, tá bom? Um beijo pras meninas do grupo do Crochê da Cida. Um abraço pra cada um. Um beijo, meus amores. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Que tapeira, se Deus quiser, eu já passo o vídeo de volta pra vocês, tá bom? Que Papai do Céu venha guardar vocês, proteger vocês, livrar vocês de todo o mal. Um beijo, meus amores. Fui. Tchau.